É, eu achei que eu nunca precisaria vir aqui e comentar algumas intimidades com vocês, até porque, não porque eu queria esconder, mas porque eu achava que não era relevante e também não tinha motivos pra isso. Só que eu realmente, às vezes, sou uma pessoa que é um pouco insegura, uma pessoa que tem ciúmes, uma pessoa que falha. Mas eu nunca deixo de amar, eu nunca deixo de cuidar. Só que eu passei por muitas situações, muitas coisas, muitos traumas. E hoje eu queria conversar aqui com vocês um pouquinho, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Provavelmente, todo mundo vai passar por isso, porque pessoas que entram na nossa vida pra nos fazer sofrer, acontece. Se você não passou por um momento muito difícil na sua vida, que você tenha sofrido, que você tenha ficado muito mal, muito triste, provavelmente você vai passar. Não quero deixar vocês tristes com isso, mas a vida é assim, gente. Realmente, a gente precisa ter os dias ruins pra gente perceber que os dias bons são muito bons e pra gente dar valor neles. E Deus também coloca algumas coisas na nossa vida, né? Algumas situações que são chatas de passar, pra gente realmente aprender. Bom, pra quem me segue há pouco tempo, quem é seguidor novo, provavelmente não vai saber, mas eu já tive outros relacionamentos. O João não é o meu primeiro namorado, não é o meu segundo namorado. Então, já tive outros namorados. E já tive namorados, assim, nossa, que me fizeram muito bem. Na verdade, todos, né? Me fizeram muito bem por um tempo. Só que teve um relacionamento que eu tive, o que eu fiquei mais tempo, que foi um relacionamento muito difícil e que até hoje eu pago por isso, sabe? Nos meus gatilhos emocionais e tudo mais. foi o meu primeiro relacionamento, o mesmo, de verdade, o mais longo, mas também o que eu mais sofri, sabe? Eu muitas vezes me sentia presa, muitas vezes me sentia maluca, muitas vezes sentia que eu não era suficiente. Mas, na verdade, é que eu estava num relacionamento abusivo. Eu fiquei num relacionamento abusivo por três anos. Não acho essa pessoa ruim, de jeito maneiro, só que eu, talvez eu era muito nova, ele também, e a gente acabou se magoando demais. Talvez por sermos muito jovens, talvez porque a gente não dava certo e a gente tentava dar certo. Mas, enfim, muitas vezes ele saía sozinho, eu descobria, descobria que ele ficava com outras pessoas e sempre eu fechava o olho. Eu sempre colocava na minha cabeça, né? Ele, na verdade, colocava na minha cabeça que eu era louca, que eu estava vendo coisa. E por muito tempo, eu achei que eu era louca. Até nos meus outros relacionamentos. Em outros relacionamentos, assim, com pessoas incríveis, excelentes, eu acabava ficando neurótica, ficando louca, porque eu achava que a pessoa estava fazendo alguma coisa, que a pessoa estava me escondendo algo. porque toda vez que, naquele meu antigo relacionamento, né, que eu ia atrás de algo, eu achava. E eu achava não só uma coisa, mas eu achava várias coisas. Via ele na balada, sozinho, via ele em lugares, assim, que eu nem queria, sabe, saber que ele estava. Lugares, assim, horríveis. E eu sempre fechava o olho e falava que tudo bem. Sabe? Tudo bem. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não encontrar alguém que eu gostasse. Eu tinha medo de não encontrar uma pessoa que se desse bem comigo. Bom, hoje eu queria vir aqui conversar realmente com vocês e abrir meu coração pra pedir desculpa pra vocês. Porque muitas vezes vocês têm falado que Ai, a Bia é muito ciumenta. Ai, a Bia não confia no João. Ai, não sei o quê. Não, gente, pelo contrário. O João tem sido um cara, assim, excepcional na minha vida. Ele é um namorado, posso dizer, que é um dos namorados que mais deu certo comigo, sabe? A gente realmente se dá muito bem. A gente mora junto já, praticamente. A gente mal briga, sabe? A nossa vida realmente é muito boa. Eu não tenho o que reclamar do nosso relacionamento. Só que sim, às vezes eu tenho uns ataques de ciúmes. Às vezes eu acabo sendo um pouco chata. Mas por conta dessas coisas que eu já passei. E hoje eu queria aqui, né, abrir meu coração pra vocês e falar que eu tenho falhas. E eu queria me desculpar com ele também. E, enfim, é isso. Desculpa, é uma coisa um pouco difícil de eu conversar aqui com vocês. Então, às vezes eu posso estar falando coisas sem sentido. Mas, enfim, eu acho que eu tenho que pedir desculpa pra uma pessoa. oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Posso conversar com você rapidinho? Pode, claro. Eu queria conversar com você algo sério, mas não uma coisa ruim. Eu queria te pedir desculpa. Por quê? Porque às vezes eu tenho sido ruim com você. Eu não tenho sido uma boa namorada, eu tenho sido uma namorada muito ciumenta, muito chata, mas eu já te contei. Senta aqui comigo, do meu lado. Eu já te contei algumas coisas que passei em outros relacionamentos, inclusive naquele relacionamento que durou mais tempo. E você sabe, eu tenho muitos gatilhos, eu tenho muitas coisas assim que passaram e que me fizeram às vezes ser uma pessoa mais ciumenta mesmo, às vezes até um pouco insegura sobre algumas coisas, mas eu sei que você é um namorado maravilhoso, você realmente é um homem muito incrível, porque você me trata bem, você é fiel, você é tudo assim pra mim, você é legal, você me trata bem sempre. Só que muitas vezes eu me sinto insegura, sabe, com algumas coisas. E eu queria te pedir desculpa, você sempre é uma pessoa tão tranquila assim, né, tipo, no nosso relacionamento, você sabe que eu não tenho esse problema em você sair com seus amigos, fazer suas coisas, você sabe, nunca foi esse o problema. O meu problema é que às vezes realmente eu tenho ciúmes com, quando se tratam de alguns garotos, mas que você nunca dá, sabe, tipo, você nunca me dá motivo, mas eu tenho um pouco de ciúmes. É, tudo bem. Por coisas passadas que eu já passei, eu tenho um problema. Desculpa. Tá tudo bem, vida. E eu vou melhorar. Não. Não tem o que pedir desculpa, é normal ter um pouco de ciúmes. Mas você é bem de boa. Eu sou bem tranquilo. É, você é de boa até, só que, eu não sou muito, às vezes. Mas normalmente eu sou tranquila também. Eu confesso que eu achei que também estava ficando demais, né, mas já foi, passou, tá tudo bem. Eu sou tranquilo, não. não quero ficar brigando por causa dessas coisas, só isso. Sim. Mas é isso, porque eu estava acostumada com uma vida diferente, onde só tinha nós, né, só família, 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 daí do nada começou a entrar várias meninas, todo mundo gravando, e não sei o que, e a menina de biquíni, pra lá e pra cá. Aí eu, normal, eu te entendo. Fiquei com ciúmes, porque tipo, pra mim, era uma coisa muito nova. E eu queria, tipo, pedir desculpa pra vocês também. Eu acho que ninguém, é dono de ninguém, ninguém tem, tem que ficar, né, palpitando sobre essas coisas. O seu trabalho é o seu trabalho, o meu é o meu trabalho. E é isso. Eu acho que, eu realmente só queria te pedir desculpa, e pedir desculpa pras pessoas também, que seguem a gente, que viram que eu passei por um momento, onde eu já, que eu tava mais ciumenta, um pouco mais chata. Então fala isso, mas... Ciumenta. 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 Relacionamento. Relacionamento. Ele fica me zoando, porque, quando eu falo com ele... Relacionamento, velho. Nojento. Sabe? Ah, amor, não fala assim, você é muito chato. Mas tá tudo bem, vida, fica tranquila. Tá bom, vida. Agora a gente vai assistir, a gente vai assistir, tem que lançar. A gente vai, a gente vai, a gente... Me dá um abraço, um beijo, então. Eu te amo, amor. Também te amo. Te amo. Também te amo. Daqui cinco minutos, eu tô surtando de filme de novo. Tô zoando. Tô zoando. Não, gente, é sério. Eu... Eu realmente, eu vou melhorar. É que, sei lá, muitas coisas mudaram, assim, muito rápido. Era sempre nós, 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 nós. Eu tava acostumada com uma outra vida, né? Só família, 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 do nada. Apareceu um monte de meninas, não sei quem, menina pra lá e pra cá, andando no carro com o João. E, sabe, muda um pouco. Daí eu acabei, tipo, levando um choque, assim. E esse choque foi um pouco complicado pra mim. Só que hoje, eu já tô amiga das meninas e tudo mais, já tá tudo certo. Enfim, também tem que pedir desculpa pra algumas, Mas, isso é pra um próximo vídeo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo. E, eu queria, né, deixar aqui um recado pra vocês. Que, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas ruins, mas essas coisas ruins são pra dias melhores, pra vocês crescerem, amadurecerem e serem pessoas melhores lá na frente. Então, entendam que, às vezes, isso que você tá passando, é difícil, mas vai passar, tá? E nunca, 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 não tem hipótese nenhuma, aceita um relacionamento abusivo. Um relacionamento onde a pessoa te deixa pra baixo, um relacionamento onde a pessoa te faz mal, onde a pessoa quer mostrar que ela é superior e você não é tão boa assim, sabe? Um relacionamento desse. Você tem que estar com alguém que te coloca pra cima, com alguém que some com você. E, e é isso. Alguém que esteja do seu lado sempre e que apoie o seu trabalho, apoie as suas coisas. E não que queira te colocar pra baixo e te esconder pro mundo. Porque uma pessoa que quer te esconder pro mundo, uma pessoa que tem medo, assim, de você voar, essa pessoa não te ama tanto assim. Porque quem ama, deixa eu voar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. e, claro, me siga lá no Instagram, arroba a Beatriz. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.